Música Nos últimos domingos a gente vem contando aqui no Fantástico a história de Luiz Gonzaga, a história que chega agora aos cinemas. Esse filme tem uma curiosidade, foi difícil encontrar quem encarnaria o rei do Baião. O jeito foi anunciar por aí. São 5 horas e 50 minutos em Carrevaru. Breno Silveira procura ator para seu novo filme. O recado foi ao ar em rádios do Nordeste. Eu já tinha tentado fazer o teste com vários atores, camarada primeiro não parece com Gonzaga, segundo não toca sanfona nem canta. Aí entrei no beco sem saída, como é que vamos fazer esse filme sem o ator do Gonzaga? Aí veio a ideia. Botamos no rádio do Nordeste. Primeiro 5 mil inscritos. 5 mil inscritos? 5 mil inscrições para fazer Gonzaga. Uma delas, a de Adélio Lima. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia... Adélio já vivia de encarnar Luiz Gonzaga. Nós estamos em Caruaru, exatamente embaixo da estátua de São Gonzaga, isto é, de Luiz Gonzaga. E olha lá, Museu do Forró Luiz Gonzaga. Eu lhe dei 20 mil reais pra pagar 3,13. Você tem que me voltar. 16, 700. 17, 700. Meu cabelo já começa... Adélio é guia no Museu do Forró. Tudo começou com a história dessa foto, seu Maurício. Como assim? Os guias turísticos. Eles olhavam e diziam, olha, esse cara é da família dele, tá vendo a aparência não? Claro que era uma brincadeira, mas todo mundo queria ver quem era esse homem tão parecido com Gonzaga. E eu tive a ideia, então, de vestir um gibão, me vestir e caracterizar dele, né? E aqui, então, em frente, eu tirava fotografias ao início, né? Adélio ficou entre os cinco finalistas para interpretar Gonzaga. A principal concorrência era esse cara, Xambinho do acordeon. Não posso respirar, não posso mais nadar. Meu avô tocava sanfona de oito baixos, era afinador também. A minha maior influência, acho que foi meu pai, que comprou a sanfona, falou, toca aí, menino. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos de idade. E eu falei, olha, vai ser um dos dois. E na hora da decisão, eu decidi pelo Xambinho, porque ele tocava, cantava melhor. Aí o Adélio falou, poxa, mas eu não tenho uma chance para fazer um papel, outro, não sei o que. E ficou muito triste, né? Aí chegou a sua maldade, vai, conta. Não, isso foi maldade mesmo. Eu falei, ó, você vai ter que engordar no mínimo 10 quilos. Imagina dizer para alguém isso, engordar 10 quilos. Seria para fazer o Gonzagão mais velho. Adélio topou a dieta de engorda. Pega um cunhado, joga na boca um pedacinho de carne, e assim vai provando, provando. Maravilhoso. Feira de Caruaru. Aqui estava o cardápio perfeito para arredondar a silhueta. E Guido, o que a gente tem aí para comer hoje? Aqui é buchadinha, feijão no latinho, aí é o inhame, aqui é a macaxeirinha. Tá vendo que foi fácil engordar aqui, mas... Engordou no minuto. Engordou no minuto. É ligeiro. E aí eu fui para um teste com ele, já maquiado, já mais gordo. E quando eu vi aquele teste, aquilo me chocou muito, que parecia que eu estava na frente de o Gonzaga. Me respeita, mulher. Você está dentro de minha casa, com medo da minha comida. De repente aí me toca o telefone. Você é o Gonzaga. Meus parabéns, Gonzaga. Bicho, eu chorei rio. Ainda hoje, quando eu lembro de como foi dado essa notícia minha. Quando eu dei por mim, o tempo já tinha passado. Eu tenho uma filha mais velha, que ela é de um outro relacionamento de minha esposa. Sim. E eu vivia com ela o mesmo dilema que o Gonzaguinha vive com o Gonzaga, cara. O ponto de partida para o filme Gonzaga, de pai para filho, é o acerto de contas entre Gonzagão e Gonzaguinha. Seu pai. E... Chegando lá em casa umas fitas, quando eu dei play numa, era a voz do Gonzaguinha. E eu via que ele estava entrevistando o pai. Um, dois, três, testando. Som. Se interessou? Ele devia ter um gravador a tirar colo para gravar música, o Gonzaguinha. E saía. E uma hora, eu acho que ele resolveu fazer esse embate com o pai, e ele pergunta. E as perguntas para o pai eram muito contundentes. E minha mãe? E naquelas fitas, eu via que tinha uma briga muito forte de dois caras que não se conheciam direito. E era bonito que na fita eles brigavam e se perdoavam. Não vai mais me entrevistar, não? Achei que o senhor não quisesse mais falar. O gaúcho Júlio Andrade conseguiu o papel de Gonzaguinha, chegando para o teste quase que incorporado. E conseguiu uma peruca, uma roupa anos 80, uma bolsa de comunista. Eu cheguei Gonzaguinha praticamente. São pequenas estrelas. Sempre fui muito fã de Gonzaguinha. Desde muito pequeno. Eu lembro de meu pai cantando no carro a capela para mim. Um homem também chora, menina morena. E me mostrava o braço assim, o braço dele todo arrepiado. Eu era muito moleque, eu não entendia como que aquele braço arrepiava. E a história continua nesta homenagem de Gilberto Gil a Luiz Gonzaga. É que o Gonzagão nunca termina. O baião está vivo no seu coração. A canção do povo alegre não tem fim. Se o milagre acontecesse de eu voltar E o meu vulto aparecesse no sertão E o povo me pedisse pra cantar E na hora me faltasse o vozeirão Se o milagre acontecesse de eu voltar Sem poder sair cantando por aí Juro que eu pedi a Deus pra me poupar De um milagre assim tão besta, tão chifrinho Afinal de contas, se ainda sou o rei É que aí na terra tudo é tão real E o povo canta o canto que eu cantei Não importa o certo, o errado, o bem e o mal Que vocês ainda possam me escutar Através das minhas velhas gravações É sinal que o mundo vai continuar A viver de mitos, sonhos e paixões O que vocês ainda possam me escutar